Fala meu povo, tudo bem? Joel Bakchat aqui de novo na área e bem-vindos a mais um Orem de Juicy. Hoje a gente vai falar de cinema, não, 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 Pedro, calma, não é bem cinema, hoje a gente vai continuar falando de carreiras, mas o convidado de hoje vai poder talvez falar o que vai sair de novo nos próximos episódios do Netflix? Não sei, talvez sim, talvez não. E hoje comigo aqui, um cara que eu já assisti muitas palestras ao longo da minha carreira, Roberto Marim, grande Roberto Marim. Como é que tá meu amigo, tudo bem? Fala Joel, tudo beleza? Fala pessoal, tudo tranquilo? Maravilha. Roberto, primeiro de tudo, sempre gosto de começar, hein? Roberto hoje ele é Engineering Manager do Netflix aqui no Brasil e vai contar um pouco aí dessa história dele, cara, da carreira, pra onde ele passou. O Roberto eu sei que ele tem uma história até antes de transitar, de vir para a DTI, que é bem legal, cara, porque eu acho que o Roberto ele alcançou algo bem especial assim na carreira dele e a trajetória dele é um exemplo pra gente de, cara, dá pra fazer, cara, dá pra fazer. Por mais que sejam as dificuldades, por mais que seja difícil, dá pra alcançar um lugar legal. Mas assim, antes de começar as histórias mesmo, Roberto, queria que você apresentasse aí, cara, dar um overview aí de quem é o Roberto, manda bala aí, cara. Tá na moda agora falar, sou pai, né? Começa direto com algo familiar. Então vou seguir a tendência, o trend, o momento. Então sou pai do garotinho chamado Bernardo, incrível, mudou minha vida de todos os jeitos. Acabou de fazer três anos no último dia 13 de setembro. Meu garotinho nasceu numa sexta-feira 13, foi bem peculiar. Opa, isso é bom. Bem próximo da, quando eu recebi a offer da Amazon lá, então foi um momento muito especial também da minha vida, antes de estar no Netflix. Mas enfim, cara, basicamente eu era um garoto muito perdido, só queria tocar rock and roll. Tinha uma banda de trash metal bem rápido. Ainda gosto de falar que tenho essa banda. Demorei um tempo pra ir fazer faculdade, fazer coisas mais formais assim, estudar. Fui estudar só com 21 anos, o que foi muito bom. Depois a gente explica um pouco mais por que que foi bom. E aí estudei ciência da computação, virei programador, engenheiro de software, né? E aí fui crescendo nas empresas. E é isso. E a partir de 2012, mais ou menos, comecei a liderar times, fui pra área de manager, sempre com bastante pé ali na área técnica, mas mais focado em liderança. Eu gosto das tuas palestras, Roberto, lá na Kikon. É bom porque tuas palestras ensinam, tecnicamente, mas também dá pra dar umas boas risadas. Aquela do... Tem uma palestra, acho de tudo, de 2016, 2017, que você fala do exemplo do líder, né? Aí você botou o cara dançando numa rave. Cara, achei sensacional aquilo. É, aquele... É o First Forward Principle, né? Tipo... Isso, First Forward Principle. É, cara, isso daí é uma coisa muito legal. Eu sempre gosto de mostrar isso aí pro time. Se puder, a gente pode pôr um link aí depois, né? Ah, a gente bota no post. Pra o pessoal assistir esse vídeo que é meio icônico, já é meio antigo. É um cara narrando um TED Talk, assim, não é um vídeo curto, bem motivacional, que eu acho bem bom. É, bem bacana. Cara, eu acho que, assim, você te procurar no Google, Roberto Marim, tem um monte de palestra técnica tua, assim, tal. Mas eu já queria começar, realmente, às vezes eu inverto a ordem, começo a falar primeiro do técnico, depois da história. Mas aqui eu queria fazer uma pegada diferente, cara, e falar do Roberto antes de entrar pra área. Até porque tem muito conteúdo teu aí, online, que fala que essa trajetória aqui é bacana, e eu acho que no final a gente pode abordar. Mas, assim, o que te trouxe pra área, cara? Como é que era, sabe, o teu começo antes, assim, o que o Roberto fazia? Cara, é até meio curioso, assim, eu tinha computador, igual a maioria da garotada, assim, no final dos anos 90, né? Usava pra jogar jogos mais do que qualquer outra coisa. Época do disquetão, né? Então eu queria pegar o Doom, tinha, sei lá, oito disquetes que tinha que ardear e quebrar e aí fazer o troço funcionar. E se um desse problema, tudo de novo? Tudo de novo. Eu lembro uma história que eu não tinha oito disquetes e acho que o jogo precisava de oito. E eu tinha cinco. Aí o meu amigo tava num outro bloco. Eu morava em Osasco nessa época, né? Isso faz parte, acho. Eu morava em Osasco, no Piratiringa ali. E aí eu peguei, sei lá, cinco disquetes, fui na casa do rapaz e aí a gente ardeou. Fiz o arde lá pra quebrar em múltiplos disquetes. Depois eu corria pro meu apartamento, que era lá no outro bloco, seis blocos pra cima. Começava a desarjear. Quando eu desarjeava os três primeiros, eu corria pra reagiar o disquete seis, sete, oito e aí consegui ter o jogo inteiro. Era uma loucura, cara. Hoje em dia você faz download de alguns gigas aí, ou muitos gigas às vezes, em, sei lá, em alguns minutos, né? É, eu também tenho uma história assim. A minha é um pouco diferente, cara. Eu fazia essas loucuras pra alugar. Então, na minha cidade que eu tinha, não tinha muita alocadora. Eu me lembro que alocadora onde tinha fitas de Nintendo 64, por exemplo, eram 14 quilômetros da minha casa e tal. Cara, eu ia de bicicleta alugar cartucho pra fazer essas coisas. Sei, sei bem como é que é. Tinha uma alocadora lá no Remédios, cara, chamava Sem Nome, era o nome do alocador. E aí a gente ia a pé ou de bike, assim, era quilômetros e quilômetros e quilômetros pra pegar uma fita. Mas bom, né, cara? Eu acho que deu resultado pra nós, né, pelo menos, né? Começar dessa maneira, né? Sim, com certeza. Depois comecei, eu mexi um pouco com hardware, talvez, configuração de computador, assim, mas mais uma coisa bem amadora. E depois eu tive um monte de trabalho diferente, assim. Eu entregava pizza a pé, que eu morava na frente de um bando de condomínio, assim, de prédios. Não fazia sentido você ter uma moto ou bicicleta porque não podia entrar nos condomínios. Tinha que entrar a pé e fazer as entregas lá. E aí entreguei muita pizza a pé, nessa época. Depois trabalhei no mercado ali do lado. E aí depois, quando eu fiz os oito anos, eu comprei uma moto. Minha avó me deu uma motinha. Era uma Aero 89. E aí fiz muita entrega de pizza de moto, né, também. Aí já ganhava um pouco mais. Eu lembro que a diária era dez reais da moto. Aí entreguei muita pizza também. E ainda meio perdido, tocando com a banda. Não queria nada muito sério e tal. E aí quando fui ficando um pouco mais velho, né, vinte anos, assim, um amigo meu me falou, cara, tem esse negócio aqui que é programação. Como assim programação, né? Não entendi nada. Aí ele falou uma coisa que me pegou, assim, cara. Ele falou, ó, é igual brincar de Lego, só que no computador. Porque tem as coisas lógicas lá, você vai ter um componente que você tem que encaixar e tal. Eu gostava muito dessas coisas de quebra-cabeça, de Lego e tal. Coisas assim, de raciocínio, de xadrez, né? Eu já gostava bastante. E aí eu falei, pô, acho que isso aí eu gosto de fazer. É mais legal que hardware, né, pra mim. E aí eu decidi fazer uma faculdade de ciência da computação. E aí eu entrei numa faculdade simples lá na Unifiel, em Osasco. E aí comecei o curso de ciência da computação. Nessa época eu passei num concurso público na prefeitura e aí eu era agente de saúde, cara. Agente de saúde. É, é porque eu tava bem no começo, não tinha nenhuma experiência, ninguém ia me contratar, né? E aí eu tava, sei lá, no meu primeiro e no segundo ano eu fui agente de saúde na Dengue, na prefeitura, colocava tela em caixa d'água pra evitar a Dengue. E aí eu tinha que ir na super periferia, assim, de Osasco e região pra convencer a pessoa que eu tinha que subir em cima da casa dele pra colocar um negócio lá que era melhor pra saúde dele. A galera não ligava pra Dengue. Então, porque o pessoal não tinha medo da Dengue, né? Mas eu falava, cara, pode ter um rato morto na sua caixa d'água, pode ter um pombo. E não era mentira. Muitas vezes a gente encontrava mesmo, sabe? Sério? Então, cara, encontrava pombo morto lá uns anos dentro da caixa d'água e ele não conseguia sair, sabe? Porque a tampa quebrada entrou por causa da água, depois não consegue sair, morreu e tá lá. E a pessoa tá cozinhando com aquela água, tá escovando o dente com aquela água, muitas vezes bebe aquela água. Então, imagina, né, cara? Um baita problema. Então, a gente lutava pra tentar proteger um pouco mais, assim, essa era a minha profissão. Eu lembro que meu salário era R$464,00. Se você pôr meu nome completo, entre aspas, você acha aí no edital que eu fui colocado e tal, tem o PDF na internet. E aí, cara, nossa, eu tomei muito sol, porque era no sol, era a pé que você fazia, mas era divertido o trabalho, cara. E eu trabalhei com uma galera muito mais velha que eu, sei lá, um grande amigo que eu tinha lá na época, eu tinha 20 anos, 21, era o Serjão, e ele já tinha, sei lá, quase 50. E assim, a diferença de idade, as coisas que ele me ensinava, que falava da vida, e o cara tava ali no mesmo trabalho que eu. Então, dá valor pras coisas, sabe? Pô, chegava no horário que a gente ia ter a marmita, a gente ia na creche pública, aí chegava uma marmitinha no alumínio, assim, cara, parecia a melhor comida do mundo, que você tá 3 horas, 4 horas colocando tela em caixa d'água, sabe? E o barato dessa época era a negociação que a gente tinha que fazer. Conversar, por exemplo, com o traficante, cara, pedir permissão pra entrar no lugar, sabe? Pra entrar na favela, assim, nos lugares, e convencer a galera de que, cara, ó, a gente tá aqui pra tentar ajudar vocês mesmo, sabe? Que era muita desconfiança que rolava e tal. E aí, bom, aí foi isso. E aí, lá no meu finalzinho, segundo ano de faculdade, aí eu comecei a procurar algo na área mesmo. Cara, tomei muito não. Eu era cabeludão, né? Isso daí era 2003, 2004. E aí, eu era cabeludão e tal. Passei em umas empresas, só que aí o cara, cara, tem que cortar o cabelo. Nessa época rolava dessas. Caramba, é, eu me lembro. Eu me lembro dessa época. Aí eu falei, pô, por quê, né? Fiquei muito decepcionado. Eu lembro que uma empresa que eu queria muito trabalhar, depois eu fui indo até o final, 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 final. Eu lembro que quando eu fiz a prova, tinha um japonês do meu lado. E eu falei, pronto, perdi, né? Com certeza ele ia ser muito melhor que eu. E aí, no fim, acho que eu tinha ido bem. Me chamaram lá de novo. Falei, por que que tão me chamando de novo, né? E o negócio era lá na saúde, eu morava em Osasco, cara. E aí, eu fui até lá, tipo, muito longe. Peguei busão, depois trem, depois um metrô e outro metrô. Então, era um busão, um trem, dois metrôs. Cheguei lá e o cara falou, a mulher falou, né? Ah, pô, você é uma empresa familiar, que não sei o que lá, sem cortar o cabelo. Aí, qual que é a relação, né? Eu falei, eu vou pensar no final de semana. E aí, eu lembro que era pra ganhar exatamente o mesmo salário que eu ganhava lá na Deng. 464, acho que era 500, só que tinha menos benefício. Então, era pior, na verdade. Mas eu tava interessado, porque ia ser na minha área, né? E aí, eu perguntei pra minha família. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com a minha mãe, assim. Eu falei, mãe, o que que você acha? Aí, minha mãe fez só uma pergunta. Ela falou, você quer cortar o cabelo? Aí, eu falei, não. Ela falou, então, não corta. E aí, eu não cortei. Duas semanas depois, eu achei um emprego pra ganhar o triplo. Caraca, que da hora. O triplo, cara. Que nem era estágio, eu comecei direto como júnior. Foi muita sorte também, tá, Joel? Sorte pra caramba. É, o pessoal fala de trabalho duro e tal. Mas, assim, quero frisar que tem muita sorte envolvida aí. Pelo menos, eu interpreto muito dessa forma. Eu lembro que a mulher, essa mulher, ela me convidou pra uma vaga de 4 mil reais. Na época, era muito dinheiro. E eu falei, poxa, mas eu tô começando agora, moça. Eu tô procurando um negócio pra ganhar 800. Fui bem sincero com ela no telefone, porque eu já tava cansado de atravessar São Paulo. E depois tomar um não. E eu gastava, né, cara? Sim. Gastava dinheiro, que pra mim era importante, assim. Eu não tinha dinheiro, às vezes, pra comer o lanche no fim do dia, assim, na faculdade. Era um momento bem ruim da minha família, assim, minha avó ajudava pra pagar a faculdade. Eu ficava devendo seis meses, tá ligado? Assim, era um momento bem ruim, isso. Parece que você tá falando algo que era fácil, mas não era, não. Eu falei, pô, não vou atravessar a cidade lá, não tem nada a ver. Aí, meu filho, você tem que ir, porque a experiência é que vai te deixar melhor. Você vai tomar, não. Provavelmente, pra 4 mil você vai tomar. E aí, eu ganhei essa oportunidade. Ela falou, ó, ela me ligou de novo, falou, ó, realmente, você não tá no nível. Quem esperava da vaga, mas a gente acha que você tem um potencial incrível. E a gente quer te oferecer uma oportunidade júnior pra ganhar 1.500. Cara, eu pulei até o teto, assim, cara. Caramba, que legal. Fiquei muito feliz. E aí, lá foi a minha primeira oportunidade. Trabalhei quatro anos nessa empresa. Foi bem animão, foi esse começo, assim. E esse foi o teu começo na área de tecnologia. Depois disso, nunca variou, né? Aí sempre foi TI, né? Aí sempre foi tecnologia. Sempre na área de produto e tecnologia. Essa empresa era bem, meio, era um pouco old school, assim. Era uma empresa que fazia tecnologia pra plano de saúde. Só que era muito louco, assim, porque a empresa já mexia com POS na época. Sabe que você passa o cartão na padoca? Aquela maquininha. É o POS, né? A empresa modificou o protocolo lá. Era ISO 8583, se eu não me engano. Nesse protocolo, você tem 64 bits que você configura. E cada bit tem um campo de informação. A empresa modificou esse protocolo pra passar a transação de saúde, tá ligado? Então, você passava o seu cartãozinho da Unimed e autorizava. Deixa eu ver. O Joel tá com o plano de saúde ativo. Ele é um beneficiário da Unimed. Tá pago o plano dele. Esse procedimento que ele tá passando, tem elegibilidade ou não tem? E aí, eu comecei, entrei nesse trabalho aí. Eu mexia com a parte online do negócio. Já era o WebSphere da IBM, Java 1.3. Mexia com o HPOX, que era a Unix direto. Você recebia umas coisas doidonas no socket direto. Abria um servlet. Recebia direto um array de bytes ali. Tinha que converter na mão. Então, era bem divertido. Era bem divertido, assim. E, claro, não tinha nada de cloud. Não tinha nada disso. Aí, eu fiquei quatro anos nessa empresa, cara. Fiquei bastante. Aí, depois que eu fui pro Buscapé, lá eu fiquei seis anos, sete anos. Lá foi minha escola mesmo, de produto e tal. Onde eu realmente virei o que eu considero uma pessoa sênior mesmo na carreira. Eu me lembro, eu me lembro que as suas primeiras palestras eram no Buscapé já, né? Quando você foi na Kikon, acho que as primeiras palestras suas de Java, que eram muito palestras técnicas, eram na... Eu acho que você tava no Buscapé aí. E mesmo depois, muitos anos depois, eu continuei falando do Buscapé. Porque o Buscapé tinha casos muito interessantes, problemáticas muito interessantes, assim. Que eu ajudei a resolver, ou que o time resolveu e que eu participei. Até hoje, assim, tem uns cases lá. O jeito que a gente usava cache, o jeito que a gente deployava, sei lá. Tinha mais de 50 servidores pra distribuir o Buscapé e o Bonifaro. Só do front-end. Como que a gente fez aquilo? Era pré-cloud, né? E depois migração pra cloud. Então, tem muito caso de uso lá que era muito louco. E que, até hoje, são meio referências, assim, na minha cabeça. Pra system design, essas coisas, sabe? Pra essas empresas grandes, tipo Amazon, Netflix, blá, 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 né? Google. Esse ano, eu fiz um processo na Google também. Essa parte que chama system design. Que é você fazer o desenhinho de uma aplicação. O cara te dá um problema. Desenha, pra mim, um aplicativo de namoro. E aí, você sai lá. Vai ter um back-end aqui. Vai ter uma API que faz isso. Tem o relacionamento das pessoas. Então, vou usar um banco orientado a gráficos. Sei lá, eu. Então, essa parte é muito requisitada hoje, né? Essas Big Techs. E lá no Buscar Pé, foi onde eu aprendi essa parada aí. É legal, cara. Eu me lembro. Eu já fiz alguns testes, assim, também. Até pra época de... Os e-commerce estavam muito altos. Então, fiz alguns testes, assim, desses. E, realmente, cara. Não é um conteúdo que a gente tem muito acesso fácil, né? Pra você achar isso. Então, a gente conta muito com a experiência, né? E não tem uma resposta só aqui. E é certa, né? É legal até você falar isso da tua experiência. No Buscar Pé. Porque eu acho que quando, na época do Buscar Pé... Isso, sei lá. Imagino que seja 2008, 2009, por aí. Quando eu me lembro que tinha surgido o Buscar Pé. Tem muita coisa que eu acho que vocês criaram lá dentro. Que, literalmente, não existia, né, cara? Ou se existia, era caso muito extremo, né? Cara, assim. O sistema de busca do Buscar Pé, que eu não mexia, tá? Era uma galera lá que mexia com C direto. Não era nem C mais mais. Era C. Era um módulo de Apache. Então, os caras pegaram o HTTP do Apache. Fizeram um mod e colocavam todos os produtos, ofertas, etc, em memória. E aí, eles construíram uma busca na mão, em C. Era um negócio, assim, que era a velocidade da luz, assim. Era muito rápido. Eu nunca mais trabalhei com uma busca tão performática quanto aquela. Era um negócio muito custoso pra manter. Mas tinha uns caras lá. O Lennon Machado, que foi... Criou. Hoje é um cara que tá no C6. Esse cara era um gênio, assim. Muito inteligente. E foi uma escola muito boa pra mim, cara. Porque eu tinha esses caras lá. Quando eu entrei, síndrome do impostor total, né? Entrei e eu tinha um cargo sênior direto, né? E, cara, era demais trabalhar com esses caras e aprender com eles e tal. Depois de um tempo, eu falei assim, ah, acho que eu não sou tão ruim. Aí eu já me considerava ali no top 5 engenheiro. Mas tinha uns caras que eu sabia que estavam em outro patamar mesmo. E eu respeitava muito. Nessa época também, cara, acho que, assim, muita coisa do que tem internet de hoje tava sendo criada naquela época. A gente fala hoje, por exemplo, de coisas que parecem ser triviais, né? Que nem, por exemplo, observabilidade, né? Cara, o termo cunhado e começado a ser reutilizado depois porque necessidades foram fugindo de lá pra cá, né? Lembro que em 2012, por exemplo, a gente começou a falar de performance no browser. Aí em 2014, a gente começou a falar em arquitetura distribuída. Em 2013. E a gente foi aprendendo, né? A nossa área vem se construindo, né? Há muito tempo, né? Teve cargos, por exemplo, que eu acho que nem o teu cargo, que você já ocupou, de CTO e tal. Sei lá, nessa época que você começou no Buscapé, pouco se ouvia falar. Se, se ouvia falar. E eu acho que é legal da tua história que você participou muito dessas construções, né, Roberto? Sim, sim. Próprio conceito de produto, por exemplo, lá no Buscapé falava produto em 2008. E eu ficava... Como é que é produto, né? Porque eu tinha um trabalho com projeto. Sim. Projeto. Tem um projeto, aí tem uma pessoa de projeto, uma gerente de projeto, um gerente de projeto. Aí traz o projeto e aí o engenheiro, programador, vai lá e codifica o projeto, né? E aí o Buscapé falava muito de produto. O Romero Rodrigues, lá, fundador, falava muito de produto e tal. E ele era muito acessível, né? Depois eu tive bastante contato com ele e, enfim, é um cara brilhante também. E aí eu falava, caraca, bicho, o que é produto, né? Aí que eu fui entender que ia trabalhar com produto, você fazer experimentação, você não sabe se o seu cliente vai gostar daquilo lá, então você faz de um jeito mais simples primeiro, valida a hipótese, testa, faz AB. A gente fazia AB em 2009, assim, sabe? Então era um time muito bom, era um produto muito interessante, que todo mundo usava na época, porque não tinha muitos agregadores de preço. E essa questão da competitividade de preço era muito grande no Brasil, né? Você ficava muito desconfiado nisso. Ah, essa TV aqui é 2 mil. Acho que eu vou achar por 1.200, sabe? E não era difícil, assim, você achava por 1.300, às vezes. Você falava, caraca, bicho, por que é tanta diferença, né? Hoje em dia já não é mais tão assim, né? O preço já é um pouco mais tabelado. Para muitas coisas, né? Tem coisas que não, né? Tem coisas que varia muito mesmo e de um marketplace para o outro muda muito o preço. Tem o Google Shopping lá, que ajuda um pouquinho, mas nunca é uma experiência muito boa, né? Pelo menos isso eu não considero. E aí não tem mais tanto esse lance do comparador de preço, assim. Isso aí foi uma trend, uma tendência que caiu em desuso, né? E depois que você saiu do Buscapé, você foi para o Viva Real, né? Fui. Depois que já estava seis anos lá, seis anos e pouco, e aí começou a mudar muita coisa. O Buscapé tinha sido adquirido na época lá por mais de 400 milhões de dólares, cara, que era muita grana, né? Isso aí foi em 2009. Isso daí eu considero o Buscapé o primeiro unicórnio do Brasil, assim mesmo, sabe? Porque hoje é 1 bi, tudo bem, meu, mas na época lá as empresas não valiam 1 trilhão. Hoje você tem empresa que vale mais de 2 trilhões de dólares, né? Naquela época não tinha, era muito diferente, assim, a coisa, né? E aí o Buscapé teve essa aquisição pela Naspers. A Naspers veio com... Trouxe várias ideias diferentes lá para o Buscapé. A Buscapé começou a fazer muita aquisição de empresa. Uma das empresas foi o Bcash, que era pagamento digital. Aí a gente fez rebranding para a Bcash, que era um meio de pagamento do Buscapé. E aí no final, eu estava já há dois anos no Bcash, que eu migrei lá do Buscapé e fui para o Bcash para... O pessoal pediu para eu ajudar lá, porque estavam construindo uma API em Java. O troço era escrito em PHP e estavam construindo uma API em Java há um tempão já. E não saía, nunca entregavam uma API. E aí eu fui investigar o que estava acontecendo. Bom, estavam trabalhando no modelo de projeto. Tinham especificado um domínio super acadêmico. Aí queriam fazer uma virada de chave onde ia migrar. Não só a API completa, como um banco de dados inteiro, para o meio de pagamento. Imagina se isso dá certo ou dá errado, né? A chance de dar errado é gigantesca. Aí eu entrei lá e falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só a API, mas acessando o mesmo banco de dados atual. E aí a gente mudou. Estavam usando o JBoss no modelo do domain, que era uma coisa já old school nessa época. Nessa época estava mudando tudo muito rápido. Lembra do EJB, sabe? Aí compartilhava a memória. Cara, a performance era horrível. Era difícil pra caramba você fazer o deploy, porque tinha o modelo domain dele, que você tinha que atualizar todo o cluster meio simultâneo. Você tinha um clique. E aí no fim, depois a gente mudou. E depois a gente migrou e virou um tomcat, assim, sabe? Porque virou meio o REST API, assim, e virou vários tomcats, eles eram meio independentes, assim, meio sem ter todo o conteúdo. E não tinha problema. Dava pra você fazer isso. Era só você confiar no back-end que você tinha. E aí depois ainda fizemos a migração dessa API pro Java e depois fizemos a migração pra nuvem. Foi a primeira meio de pagamento, assim, da América Latina que teve PCI Compliance na nuvem, sabe? PCI Compliance é cartão de crédito. Quando você armazena cartão de crédito, e você armazena muito, né? O PAN, que é o número do cartão e tal, você tem que ter uma certificação. As bandeiras pedem pra você ter essa certificação. E chama PCI Compliance. E aí a gente foi o primeiro que certificou na nuvem, na América Latina, assim. Tem até um vídeo meu da AWS lá no meu LinkedIn falando um pouco desse case. E aí depois disso, eles queriam fazer rebranding do Bcash pra APU. Era uma coisa que eu era bastante contra, pra ser sincero. Eu achava que não ia... Igual, o Paypal tava no Brasil. O Paypal nunca decolou e ficou gigantesco no Brasil como um meio de pagamento. Sim. Ele é um meio de pagamento importante, mas assim, o PagSeguro também é, o Mercado Pago também é. Não é que o Paypal, que era o maior meio de pagamento global, assim, adquiriu, sei lá, 80% do market share. Nunca chegou nem perto disso. E aí a gente que tinha uma marca razoavelmente relevante, porque a gente tava conectado com o Buscapé, a gente ia fazer rebranding de novo. Então só ia pulverizar a marca, né? Dito e feito. E aí quando eu tomaram essa decisão, eu falei, pô, eu vou sair. Eu já tinha essa oferta do Viva Real. E aí decidi entrar no Viva Real. Aí foi a primeira vez que eu liderei múltiplos times lá. E isso que eu ia perguntar. Eu acho que assim, a história, a trajetória no Buscapé foi uma trajetória muito técnica, né? No Viva Real. Porque como eu falei, eu acompanho, né? Os posts que você fazia, as palestras. Ali que eu senti que você começou a ver uma questão mais de liderança, né? Olhar mais pra time, né? É isso aí. No Viva, no Buscapé, eu tive um time no final, nos últimos dois anos, assim, eu tive um time que a gente chamava de arquitetura, que basicamente era um time que tinha assinatura pra mexer em produção e também no código. Porque quando você tem PCI Compliance, a pessoa que mexe em produção não tem acesso ao código. E a pessoa que mexe no código não tem acesso à produção. Por quê? Senão você pode colocar um troço ali que rouba dado de cartão de crédito, certo? É por isso, é proteção, assim. E aí o meu time era o único time que tinha, sei lá, três engenheiros mais eu. A gente era em... Éramos quatro pessoas. Um deles era o teu colega, o Erickson Faustino. Você trabalhou com ele lá na Vila Leopoldina, não é? Sim, isso mesmo. Eu lembro que ele me contou e tal. E aí um dos caras que era do meu time era o Erick. O Erick era de operações, assim, na época. E aí ele foi virando cada vez mais um engenheiro de infraestrutura e tal. E hoje ele mexe com isso, né? E aí eu tinha esse time, mas era um time bem pequeno, que tinha uma missão muito clara, assim. A gente melhorava código, fazia refactor, melhorava estrutura. E também mexia em produção pra melhorar o ambiente e tal, a disponibilidade e etc. E aí no Viva Real eu já fui ter múltiplos times, né? Fui liderar mais de um time de uma vez, assim. Então liderava dois, três, quatro times logo que eu entrei. Legal. E assim, eu acho que quando você foi pro Viva Real, você tinha times, mas ainda você era bem rendizão também, né? Tinha parte da coordenação, você era meio que dividido no meio, né? É, mas acho que já bem menos, cara. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Foi quando começou a dar a síndrome do cachorro com a GoPro na cabeça, sabe? Essa é nova. Eu lembro que eu fazia coaching com uma pessoa na época do boom do coaching, mas essa pessoa é muito boa, tá, pessoal? Quem tem preconceito pro coaching. É, não é todo coaching que é ruim. Não, não. Essa daí é especial. E aí fazia o coaching, a empresa ajudava também, porque tinha muito líder e tava sendo líder pela primeira vez. E o Viva Real, cara, é um lugar que investiu muito nisso daí, sabe? Então eu tenho muito a agradecer o período que eu fiquei lá, porque foi lá que eu aprendi a ser um líder melhor mesmo. Por exemplo, o Viva Real foi o primeiro lugar que eu entrei e ouvi falar de one-on-one. O Brian, que era o fundador, é americano, então ele trouxe algumas coisas e tal. E isso foi legal, assim. Foi legal, porque evoluiu bem na parte de liderança. Aí, quando eu tava conversando com essa coach, ela me perguntou como que é seu dia-a-dia, né? O que que acontece? Como que você organiza seu dia? E aí, cara, coisa que veio imediatamente na minha cabeça foi o vídeo de um cara que tá indo passear, tá indo pra praia. O cara é surfista. E aí, ele tá indo pra praia com o seu cachorro. Ele chega com a caminhonete dele e tem a prancha atrás e tá com o cachorro do lado. E ele deixa aquela, uma roupinha assim, que põe a GoPro em cima do cachorro, tá ligado? O cachorro é tipo um Golden Retriever ou um Labrador, eu não lembro bem. E ele, cara, ele dispara da avenida, praia, sei lá, americana. Ele dispara da avenida onde o cara estaciona e vai correndo pela praia. Nos Estados Unidos tem muito aquelas praias que tem um mato na frente, depois tem uma descida. Então, até ele chegar lá na água, é uma jornada dele. Aí ele vai, mexe com uma pessoa. Aí ele pula por cima de um churrasco que a galera tá fazendo, não sei o quê. E depois, no fim, ele chega na água, sabe? Aí eu falei, cara, meu dia é isso. Essa é a descrição do meu dia. Porque eu não via muito valor no que eu fazia, tá ligado? Por quê, cara? Era resolver uma picuinha aqui. Um engenheiro não tá conseguindo comunicar com o outro, mas os dois tão falando a mesma coisa, tá ligado? Uma pessoa de produto. Cara, assim, e aí eu ia lá e resolvi uma picuinha. Cara, aperta a mão dele. Vocês são amigos, vocês querem ir pro mesmo lugar. Não é pra lá que vocês querem ir. Então, assim, Augusto é ali, cara. Vocês dois tão indo pra Augusto. É isso que vocês querem, velho. Vocês só tão discutindo se vocês vão na Galeria Orofino ou se vocês vão primeiro no Ibutirama. Vai, tanto faz a ordem. Era um monte de reunião. No meio da reunião vinha outra reunião mais importante. Então, assim, era uma bagunça, cara. E aí eu me sentia isso, assim. No final do dia eu falava, caraca, bicho, por que que pagam o meu salário, né? Porque eu não construí nada, né? Não construí nada. A gente tinha um grande amigo lá do Viva Real que foi pra Austrália. E aí ele contava uma história que eu achava muito fora, cara. Esse cara era muito engraçado, cara. Ele começou a ficar muito frustrado trabalhando lá na Austrália pras empresas de tecnologia, né? E aí ele, frustrado, frustrado, ele falou, cara, hoje eu vi um cara fazendo uma coisa que eu achei muito foda. O quê? O cara tava lavando um trem, velho. Lavando um trem? É, lavando um trem, assim. E ele fala de um jeito muito assim. Aí a gente, tá, mas e daí o cara tá lavando ele um trem? Ele falou, pois é, cara. Eu tava indo pro trabalho de trem e eu vi um cara lavando mesmo, assim, um trem. Lavando bonito. E eu fiquei com inveja dele. Porque ele tá fazendo uma coisa útil, velho. Tá ligado? Digo assim, ele tá fazendo um troço que é útil, velho. Agora, dado que eu lavei esse trem, esse trem está limpo. Então, assim, sabe aquela coisa? Você faz um monte de coisa e trabalha pra caramba. E às vezes a visão da empresa é meio maluca e você não sente que você tá entregando nada. Ah, eu sinto isso até hoje. Pois é, muitas vezes a gente sente isso, né? Então, é muito esforço, pouco resultado, tá? E aí ele tinha isso. Ele, cara, outro dia eu vi o cara. Aí outro dia ele contou a pessoa. Cara, ele tá fazendo um telhado, cara. Ele fez um telhado. Agora aquela casa tem telhado. É muito importante o telhado. Aí, eu não faço nada que presta três anos, sabe? E aí, caraca, bicho, essa é uma boa provocação, eu acho, pra gente se fazer. Eu resolvi, eu resolvi isso, cara. Quer dizer, não resolvi. Não é que eu resolvi, mas uma coisa que me ajudou, que eu sentia realmente falta de ver as coisas, parece besteira. Eu comecei a comprar, me mudei recentemente. Aí eu comecei a comprar algumas ferramentas. E, cara, eu decidi, o meu escritório, quem vai montar sou eu. Eu vou pintar, eu vou lixar, eu vou instalar iluminação, eu vou fazer tudo. Cara, que sentimento doido de realização, cara. Não é, velho? Que é isso que você tá? É isso que eu tô. Olha, do caralho, né? Parabéns. É, e assim, eu nunca tive essa puxada, tipo, de pintar e não sei o que. Mas eu falei, cara, eu quero fazer. Aí eu pintei, aí eu botei, puxei a instalação e tal. E realmente tem isso. E no nosso trampo, né? Você cair no caminho de gestão. Cara, tem um sentimento muito desse, né? Porque, às vezes, ser na liderança, não sei se contigo também, você não tem muito tempo nem de planejar mesmo o seu dia, né? Ou se você, eu costumo dizer assim, cara, durante o dia eu faço reunião e à noite eu trabalho. Tem muito disso, né, cara? Não sei se contigo também foi um pouco dessa trajetória também. Sim, depois você começa a separar, né? Aí você descobre um milagre, que é assim, e se eu bloquear um período? É. Você acha que você tá enganando todo mundo? Você fala, vou bloquear a minha agenda pra trabalhar, cara. Quando você descobre isso, é tipo quando você é moleque e descobre que você pode cabular a aula. É, é, é. Você tá ali com 12 anos e você fala, e se eu não for pra escola? E for pro fliperama, tá ligado? Então, é meio que isso, assim. Você vai lá e bloqueia o período da sua agenda. E aí, quando você vira profissional, é quando você bota recorrência. Aí você sabe que toda terça, das nove a meio-dia, é pra você trabalhar, velho. Não é pra você ficar falando. E aí, muda, né? Roberto, pra mim, assim, até hoje, eu não consegui me afastar do técnico completamente. Assim, e não porque a empresa exige. Pelo contrário, a empresa não exige, assim, hoje. Mas é porque eu gosto, né? De realmente, cara, codar, mexer com Docker, dar uma estudada no Kubernetes, alguma coisa da vida. Como é que foi isso pra ti, assim, cara? Você se afastou realmente por completo? Até hoje, você olha pra alguma coisa? Como é que funciona pra ti? Dolorido pra caralho, né? É verdade. Dói, dói, dói pra caramba. É dolorido, porque você fica assim, cara, com essa síndrome do cachorro maluco que corre pra praia, nada que você faz parece que tem muito valor, porque você meio que fez um monte de pequenas contribuições ali, que você não sente, tipo, pô, montei meu escritório. Eu que pintei, velho. Se tiver feio também uma parte, você fala, ficou meio ruim, mas foi eu que fiz. É, exatamente. Exatamente. Acho que isso aqui não ficou muito bom, mas aquilo ali ficou ótimo, ó. Sabe? Disso aqui, acho que eu fui bem. Se eu fizer de novo, eu faria diferente tal parte, né? Exato. É, e acho que é uma realização muito grande. Cara, o que que eu fazia? Eu que era responsável por montar muitos dos dashboards, assim, eu ia lá, pegava, escolhia uma linguagem mais moderna que, sei lá, na época eu não dominava muito. Aí eu peguei, eu gostava muito de JavaScript, eu sempre gostei de JavaScript, cara. Mesmo na época que JavaScript era visto como demônio, eu gostava de JavaScript já, velho. Eu sempre achei que JavaScript, assim, era muito poderoso porque, cara, é um troço que roda seu aplicativo de vídeo, velho. Sei lá, onde, em 2006, eu lembro que eu tava na faculdade, um moleque falou, YouTube. Sei lá, eu nem sei falar como ele falou. Lembra quando a primeira pessoa falou Google pra você? Eu lembro que foi uma professora, ela falou, Google. Ela falou Google, e eu fiquei, o que é esse Google, cara? E eu também não sabia falar Google, tá? Não tô nem falando do aspecto de falar errado, porque eu acho que também é muito pedante. Você vai ficar falando LinkedIn, sabe? Fala LinkedIn, meu. É muito mais simples, entendeu? Imagina se a Leroy Merlin fosse fazer propaganda aqui no Brasil e falar Leroy Merlan. Deus o livre. Entendeu? Não faz sentido, sabe? Então, assim, eu acho que você tá no Brasil e você fala ali e tal. Pô, ah, mas tem uma coisa que eu gosto de falar na pronúncia. Tudo bem, não tem problema também, né? Mas eu acho que a gente, às vezes, se sente muito culpado de falar algo de outro jeito. Então, o que eu fazia, cara? Aí eu sempre gostei muito de JavaScript. Eu acho que JavaScript é muito poderoso porque roda seu aplicativo de vídeo, roda seu mapa, roda seu e-mail, cara. E o melhor e-mail do mundo, né? Não vou fazer propaganda aqui, vocês devem saber qual que é. Então, assim, rodava todos os aplicativos, cara. Rodava site de notícia, tudo. Então, eu pegava o HTML e o CSS, a camada de apresentação e ajudava a colocar dinamismo ali, fazer chamada pro back-end. E eu falava, cara, no fundo, isso, o que o Java fez, no ponto de vista de ser multi-máquina, multi-blá, blá, blá, o JavaScript fez no cliente, no lado do cliente, né, cara? E mesmo hoje, lá no Netflix, por exemplo, boa parte do aplicativo que você tem, não importa qual é o device, é JavaScript, cara. Então, assim, o JavaScript é muito poderoso. Muito odiado por muitos, né? Mas eu acho que hoje em dia o pessoal já respeita muito mais. Mas, enfim, aí eu criava esses sistemas em Node. Eu criei um que era, chamava Lester, por exemplo, no Viva Real. Era bem legal. Eu tenho ele sempre no meu desktop aqui, porque eu tenho um sonho de que um dia eu vou mexer mais nele. Cara, eu configurava um monte de root, um monte de gatilho de coisas pra ficar monitorando um monte de coisas. Por exemplo, desde se o IP do banco de dados de produção mudou de IP de endereço ou não. E você programava, você podia programar um teco, um pedaço de coisa em Linux dentro dele, e ele ficava rodando esses comandos de tempos em tempos, e ele alertava no Slack, na porra toda, fazendo barulho, tocava som quando tinha um problema. Então ele era bem barulhento, assim. E, claro, você não vai colocar um negócio super sensível lá pra ficar fazendo barulho, porque senão ninguém mais acredita no barulho. E aí, enfim, não dá certo. Então era meio que um monitor, assim, meio que um... Só que de um jeito legal. Aí eu fazia essas coisas, que era pra ajudar o pessoal. Eu tinha um que era, por exemplo, eu pegava e lia da AWS todas as configurações pra pegar custo. E aí eu montei um cara que mostrava por time o custo de cada time. Acho que a AWS melhorou isso hoje. Mas a gente usava umas tags próprias, e a gente calculava isso. E eu coloquei alguns detectores lá. Por exemplo, cara, quantos IOPS, Providered IOPS, né, que é super caro, você tá alocando. E aí quando o cara colocava acima de tanto, criava um alarme, disparava um negócio. Então eu fazia esse tipo de coisa que era meio lateral ao time, que não era, tipo, que não ia barrar o desenvolvimento do time, e que se demorasse mais ou menos pra fazer, não ia ter problema, mas que gerava um valor depois pra equipe. Então esse era meu jeito de não continuar desconectado das coisas, assim. Então aí eu usava o Git, né, tinha meu environment funcionando. Às vezes eu tava viajando e queria, sei lá, sabe, um momento de diversão? E ela acordava um pouquinho. E aí foi meio que dessa forma. Mas depois do Viva Real, cara, ficou quase impossível de fazer isso. E aí agora eu sou meio frustradão. Aí a única coisa que eu faço mais... Meio frustradão. É, agora eu sou meio frustradão, cara. Agora a coisa que eu faço mais é system design com a galera. Tipo, eu peço pra mostrar o desenho, converso com o pessoal, falo, pô, por que você vai pôr um Kafka aqui, sabe? Ah, não, porque o Kafka faz muito sentido e tal. Eu falo, mas por quê? E quem que vai gerenciar esse Kafka? Tipo assim, fazendo perguntas, né, ajudando o time. E às vezes tem aquele negócio, eu falo, ah, mas tal time usa o Kafka e é muito bom pra eles. Eu, sim, mas eles têm esse requisito aqui. Por isso que eles precisam de uma fita, porque eles podem dar replay. Isso aqui é mais um SNS, cara. É mais um tópico que você quer só publicar e notificar, não é? Por que você quer usar um Kafka pra ele, sabe? Assim, chegar com o time e tal. E aí eu sinto bastante realização nisso, de olhar o desenho e tal. Mas não é a mesma coisa que codar, né? Não é mesmo. Botar a mão no código faz diferença. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de automação, de Raspberry Pi, de julgar essas coisinhas, porque ajuda a gente a ficar próximo dessas coisinhas. Cara, assim, eu acho que também uma das coisas que talvez tenha te afastado, e aí sou eu chutando, foi porque também você começou a ter muitos mais times debaixo de você, né? Sim, exato. E assim... É, quando eu saí do Viva Real, cara, eu fui pro MapLink como CTO. A gente brincou no começo, a gente falou do cargo, nem existia o cargo antes, né? E aí depois existia. E depois virou commodity, né? O cara era freelancer, aí ele falava freelancer Roberto, aí coloca lá, CTO, né? Mas no MapLink, o MapLink não era uma empresa gigantesca, tinha, sei lá, 200 funcionários, mas nessa época eu tinha metade da empresa. Reportava pra mim, eu tinha um time na França, eu tinha um time na Romênia e tinha um time no Brasil. Eu tinha umas 100 pessoas, assim. E aí, assim, eu me sentia um molecão, né? Eu me sinto moleque até hoje, né? Tenho essa síndrome de moleque. E aí eu ficava, caraca, bicho, como que eu vou liderar esse time lá na França, né? Tinha um cara de, sei lá, 60 anos, o cara trabalhava na empresa, porque o MapLink comprou essa empresa da França. Aí vai chegar um brasileiro aqui, que é meu chefe, eu já trabalho nessa empresa mais do que ele trabalha na vida, porque o cara trabalhava lá desde 95. Olha a síndrome de novo, atacando. É, exato. Aí eu falava, caraca, bicho, como que eu vou, né, interagir com os caras aqui e tal, né? O cara lá da América do Sul é meu chefe agora? Chefe do meu chefe, na verdade, né? Porque o cara era engenheiro, eu reportava pra um gerente, eu era o CTO que era chefe do chefe dele. E aí, cara, tinha muitos times, é isso que você falou, cara. Tinha muitos times, tinha 100 pessoas. Eu cuidava desde o mouse do time comercial que se quebrou, do Wi-Fi dos escritórios, por exemplo, provisionamento de arquivo pro RH, se uma planilha, por exemplo, vazou, dados de funcionários e tal, cuidava disso também. E de todos os sistemas da empresa. Então era muita coisa, e aí, cara, não tinha nenhum tempo de fazer nada interessante, sabe? E depois foi na Farfetch. Na Farfetch eu montei um time do zero, então tinha muito pouca gente no começo, só que eu tava focado 100% em contratar. E aí eu rampei de zero pra 40 pessoas aqui no Brasil. E tava tudo bem lá, feliz e tal. E aí no finalzinho veio a Amazon conversar comigo. Eu não gosto dessas experiências curtas, cara. E você, garotada, que tá vendo aí, nem sempre ficar pulando de galho em galho é o melhor caminho. Eu não tô falando pra você ficar feliz, ficar feliz aí no lugar que você tá, se tá uma droga. Se tá uma porcaria mesmo, e não tem previsão, vai embora. Mas assim, valoriza também o lugar que você tá, ficar muito tempo no lugar, ser promovido no lugar que você tá, ser reconhecido, isso é muito importante, velho. Caramba! Que felicidade de escutar um, né, o Roberto Marinho falar isso. Sabe por quê, Roberto? Porque eu digo assim, eu acho que o mercado acelerar o cara pra ser um sênior, o cara é bom no começo, sabe? É legal, porque assim, todo mundo tem conta pra pagar, cara. Todo mundo quer ganhar bem e tal. Só que o cara não pode esquecer de fazer a parte dele pra ele crescer. E fazer a parte dele pra ele crescer não é só estudar tecnicamente. E o que eu acredito, assim, as melhores posições, as melhores situações que você vai colocar, são pras pessoas que você confia. Porque não é só... Ou quando você bota, por exemplo, uma questão de CTO. Cara, é difícil você botar alguém numa posição de CTO se baseando só no conhecimento dele ou o que você vê no LinkedIn. É um cargo de confiança, cara. É um cargo que, se você posicionar errado, pode levar a empresa pro buraco e tal. Então, assim, pra você ter acesso a um próximo nível de liderança, pô, é importante pra caramba tu construir história, cara. É importante pra caramba fazer network. E eu não tô falando, sabe, necessariamente fazer network com outros diretores ou alguma coisa assim. Mas, cara, com as pessoas que estão no teu mesmo nível hoje. Construir história. Porque esse cara que tá trabalhando contigo hoje, ele vai vir a ser um diretor, cara. Provavelmente. Esse cara, ele vai ser um CTO, ele vai ser um tech leader de uma outra equipe. Esse cara vai lembrar de ti. Da mesma maneira que tem as pessoas que estão contigo, você vai lembrar dessas pessoas, cara. Pra chegar em baixo pro projeto tão importante. Então, como isso é importante. E aí, escutar isso de ti, eu acho que dá um bom peso aí pra galera pra saber o quanto isso é relevante, cara. É isso, cara. Porque a empresa que tá desesperada pra te contratar, ela às vezes vai te dar um nível... Porque ela sabe que pra te tirar do loja que você tá, ela precisa te pagar um pouco mais. Aí ela tem a grade de salários dela lá que meio que vai configurar que você é A, B, C ou B. E aí você cresce, em teoria. Só que você não teve a vivência. Ser promovido no lugar é o jeito mais genuíno, assim, de você realmente ter sido reconhecido por algo que você fez. Certo. Sim, sim. Com certeza. Assim, é a melhor forma. Ah, mas não tá acontecendo, a empresa tá sendo sacana, reconheceram um monte de gente, e tal. Tá, beleza. Vai embora, cara. Mas acha um lugar, acha um lugar que você sabe que as pessoas crescem e investe lá pra você crescer um pouco. Ah, preciso ficar 10 anos? Não, não precisa. Mas fica, faz uma história. Isso é muito valioso. Porque aí você sabe que você foi reconhecido pelo seu trabalho, e não porque a empresa tá desesperada pra querer te contratar e tá um mercado super aquecido e claro que vai te pagar mais. Aí você fica pulando de galho em galho, tem um monte de experiência picada, nunca resolveu um problema, uma encrenca de verdade. Quando chegar uma Big Tech e for te fazer uma pergunta mais robusta de... Isso é legal também. Uma dica ou uma informação, talvez. Nas empresas de Big Tech, cara, valem muito as grandes empresas, né? Netflix, Amazon, Microsoft, Google, Apple, blá, blá, blá. Vale muito você contar uma coisa que aconteceu. Ninguém te pergunta como que você faria, porque não importa o que você faria. O que a gente faria é muito utópico na nossa cabeça. O modelo dessas empresas é experiência passada que te dá a previsão de comportamento futuro. Em vez de eu te perguntar assim, Joel, digamos que você tem uma equipe de 20 engenheiros e aí você precisa entregar isso aqui e você sabe que você precisa de 40. O que você faria? Não, a pergunta vai ser, Joel, me conta uma vez, tell me about a time, me conta uma vez que você teve um time. Sempre as perguntas vêm nesse tell me about a time. Então assim, me conta uma vez que você não ia entregar o projeto a tempo e aí o que você fez? E aí depois vem as outras perguntas e aí você fala, beleza, vou contar uma história lá e tal. Mas aí, cara, vem um monte de follow-up questions, um monte de questão conectada que se a pessoa não tem profundidade mesmo ela vai começar a quebrar, sabe? Então ela vai falar, tá, mas o que você comunicou para os stakeholders? Quem que eram os stakeholders na época? Quanto tempo era o tempo de duração do projeto? Ah, era um negócio de duas semanas. Esse é o projeto mais crítico. Me conta o feedback mais crítico que você recebeu. Ah, não recebi muito feedback crítico. Pronto, já primeiro ou a pessoa que não consegue interpretar que recebeu um feedback crítico que é um problema. Nem todo feedback é óbvio. Ou ela muda tão rápido nos lugares porque ninguém consegue criar um feedback, né? Sei lá, ou ela realmente é perfeita e não recebeu um feedback crítico, né? É difícil de acreditar. É, é difícil de acontecer. Pode ser, mas se pergunte, né, se isso é verdadeiro ou não. Na maioria das vezes é a pessoa que não está percebendo que o feedback é crítico. Ou, durante a entrevista ela acha que isso pode ser prejudicial a ela. Outra coisa, essas empresas mais sérias, assim, as empresas sérias, né? Independente do tamanho, tá? Tem empresa séria pequena e empresa séria gigantesca. Normalmente, as muito grandes, elas são sérias nesse processo de contratação. Se a pessoa está te perguntando, me conta uma falha, me conta um feedback, não tente enfeitar. Conta um negócio brutal truth, honestidade mesmo. Se você fez cagada, pode falar e todo mundo vai admirar muito isso. É muito reconhecido quando alguém conta uma história que o cara fala, caraca, bicho, ele passou um perrengue ali. Eu tipo, caraca, ele errou feio. Porque aí, sabe que você aprendeu. Sabe que você tem condição de reconhecer uma falha e que em outra situação você vai conseguir reconhecer a falha e vai lutar para ser melhor, sabe? Esse é o ponto, assim, nessas questões. O pessoal pensa, ah, me fala sobre seus defeitos. Ah, eu sou perfeccionista. Não sou perfeccionista demais. Esse é o clássico. Eu sou perfeccionista demais. Teve um cara que me pegou aqui no Netflix, quando eu entrei, eu estou montando um time do zero e tal. Não é um time gigantesco. Lá na Amazon tinha quase 80 pessoas e tal. Múltiplos times. Já tinha um time no México, um time no Brasil. E aí, aqui, eu vou montar um time pequenininho. Vai ser oito pessoas no começo. Isso vai ser legal, cara, porque eu acho que eu vou ter uma oportunidade de estar mais próximo ali do código e tal. Apesar de eu estar crescendo em termos de carreira e tudo em volta, do ponto de vista de status e tamanho de time, não é necessariamente maior que a Amazon. Na verdade, é bem menor. Mas, beleza, eu estou montando esse time do zero para a Netflix no Brasil. É uma das únicas do FANG lá, Facebook, Apple, Netflix, Amazon e Google. Não nessa ordem. FANG. Que não tinha no Brasil o time de produto de engenharia. A gente tinha, sim, engenheiros, mas que cuidam da parte de device reliability, que é, por exemplo, as televisões, elas estão mostrando conteúdo. Da parte de conteúdo mesmo. E assim, não era um time de engenharia construindo produto. São extremamente importantes, tanto quanto engenheiros que constroem produto, mas não era um time construindo um produto. agora esse time que eu estou montando vai ser de fato um time de produtos de engenharia construindo produto. Aí eu montei o processo de entrevistar as pessoas. E aí eu estou entrevistando as pessoas e eu faço sempre essa pergunta de me conta um feedback, me conta um... E aí o cara falou assim, cara, o cara foi bom, o cara foi bom. Ele falou assim, cara, a gente está num momento do mercado tão aquecido, que os caras não dão feedback mais pesado, porque tem medo de que você vai embora. Porque como a gente está criando uma geração, eu vou usar uma palavra forte, mas eu sou contra... Por favor. Sabe uma geração que é muito sensível? A galera pensa que a vida é como se fosse um episódio de uma temporada do Netflix todo dia, tá ligado? Todo dia vai acontecer uma coisa incrível e no final do dia vai chegar um negócio tudo um, um negócio maravilhoso para você. Não é assim a vida, tem um monte de dia mais ou menos e aí tem os dias foda e tem os dias merda, é isso que é a vida normal. Até dessa forma é mais legal, porque aí quando o dia é foda você vai falar, caraca, foi muito bom hoje. E quando for um dia merda vai ser um momento importante você falar, caraca, o que eu podia ter feito diferente? Ah, mas a culpa é do outro, do outro, do outro. Beleza, tem um monte de culpado, eu sei, mas e você bicho? O que você poderia ter feito diferente? Pelo menos para colaborar com outras pessoas ou falar assim, cara, beleza, pegou fogo lá no negócio, explodiu a máquina, não foi culpa minha, foi culpa do outro time. Mas será que se você tivesse se posicionado e falasse assim, pessoal, para de responder, foca na solução, eu vou ficar na frente aqui no Slack e eu vou dando status para a área de business. Pronto, você já ajudou pra caralho. Cara, pode ter mil culpados na história. pode ter mil culpados, mas é aquilo, o que que eu aprendi, sabe? O que que eu vou fazer diferente da próxima vez que acontecer para ser melhor? Exato. E aí esse cara me falou isso daí, cara, ele falou, cara, eu nunca tive um feedback crítico, cara, eu não estou falando balela. E eu acreditei nele. Falei, cara, eu sei o que você está falando. Tem muito manager que não está preparado e aí tem aquele manager brutão que vai te dar um feedback tosco, esse aí está morrendo, porque esse aí não encontra lugar, o time normalmente faz quase um motim e o cara é demitido, tá? Então, o cara que sempre é babaca, maltrata as pessoas, isso aí não tem mais espaço na nossa área, felizmente. Então, modelo dos anos 80, tal, lembra? Manager, não existe mais o daí não, mas você chegar no seu cara, ele pode ser o Cristiano Ronaldo, bicho, só que você tem que chegar para ele e falar, bicho, toda vez que você chuta para o gol, você tem que olhar para o telão, cara, parece que você está preocupado com o cabelo, entendeu? Você sempre tem o feedback, cara, pode ser o cara perfeito, pensa lá no Chicago Bulls, lá no Michael Jordan, tanto que os técnicos não brigavam com o Michael Jordan, por quê, cara? Porque podia ser melhor ainda, ele não está falando que ele é melhor que ele, só que ele sabe que o potencial dele ainda não atingiu, então acho isso muito foda. Eu gosto muito de um, tem um psicólogo, que ele está bem famoso na internet, e eu gosto bastante das aulas dele, bastante do que ele fala. Esqueci o nome dele aqui agora, qualquer coisa eu te mando, mas assim, tem uma palestra dele que ele fala assim, cara, o que eu falo hoje em dia para uma pessoa de 17 anos? Ah, está tudo bem, qualquer coisa acontece, não, mas está tudo bem, o famoso, aconteceu isso, mas está tudo bem, e tal. Aí ele fala, cara, não, cara, não está tudo bem, se você está em uma situação ruim, ou o que for, e você tem 17 anos, cara, não está tudo bem, você pode ser melhor, você tem 60 anos da tua vida, 70 anos da tua vida, para ser incomparativamente melhor, exponencialmente melhor, você, e por mais que você esteja bem, você pode sempre ser melhor, e cara, nos sentidos que te preocuparam, no que for relevante para a vida, mas você pode ser sempre melhor, e isso não é lidar isso com uma cobrança, mas cara, se você se contenta com o que você é hoje, como é que você evolui, sabe, como é que você vê, se tudo é perfeito, como é que você, sabe, está em um estado melhor, a mensagem que a gente tem que passar é, sim, dá para ser melhor, e ninguém está falando de pressão, mas cara, tenta aprender uma coisa a cada dia, tem uma das coisas que eu aprendi, que é bem simples assim, que um dos meus mentores ao longo da vida, me ensinou e falou, cara, todo mundo fala que você precisa ter experiências, para você ter ideias, para você ser criativo, para você ser melhor e tal, mas, como é que você lida com isso no seu dia a dia, então, deixa eu te fazer uma sugestão, eu me lembro que ele falou para mim, faz o seguinte, você sempre segue um caminho para casa, eu, sempre, eu, pelo menos, sempre, sempre, caminho para casa, por que você não vai pela rua do lado, sabe, no outro dia, por que você não sempre vai seguindo um caminho, um pouquinho diferente, já é uma experiência, a questão é, conta se você está aberto para observar isso, isso é bem importante para mim, cara, estou bem alinhado contigo nesse sentido. Cara, esse aí é um belo exemplo, que minha mãe, a minha mãe, ela é uma pessoa extremamente curiosa, e, eu lembro quando eu era pivete, assim, meu pai faleceu quando eu tinha 3 meses de idade, e aí eu me conecto com essa história que você está falando aí, de fazer um caminho diferente, minha mãe, cara, ela sempre fez isso, a gente ia para um lugar, você vai para a padaria, mesmo que você vai andar mais, ela, vamos por aqui, aí, mas por que mãe? Porque a gente vai fazer um caminho diferente, a gente descia para a praia por um lugar, voltava por outro, seja de carro, seja a pé, sempre ir para ter uma outra experiência, vamos ver outro, ah, mas ali ele era legal, era, mas vamos ali, mesmo que for pior, vai ser legal, eu acho que isso aí tem muito a ver, cara, o que você falou lá do filósofo, me lembrou do Mário Sérgio Cortella, eu tenho um, muito bom também, um videozinho dele, cara, que explica, que eu mostro para a galera também, chama Capricho, ele explica, Capricho é fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda, ele fala que ele mora na rua da mãe dele, e ele chega às vezes da faculdade, e tem outra aula para dar na outra faculdade, e aí ele tem só 50 minutos, ele chega na casa da mãe dele, a mãe dele fala, você está com fome, e sei lá, é 4 da tarde, é um horário que não tem, não é nem almoço, nem jantar, não tem comida, aí ela fala, peraí, aí ele, não, não estou, não, não, eu estou vendo que você está com fome, vai lá e faz um macarrão, um alho e óleo, que é tipo rapidinho, põe água para chover, joga e tal, e aí põe o macarrão no prato, não é algo especial, é só um macarrão alho e óleo, só que aí pega um tomatinho cereja, corta em quatro, coloca em cima, isso é Capricho. Então assim, cara, na hora que você está montando uma apresentação, se você vai pôr o logo da empresa, você não é designer, não importa, cara, é você ter, assim, cara, não é investir mais tempo do que precisa, porque tem coisas que não precisam, mas assim, faz um negócio, bota uma atenção, cara, se você está começando, o cara parágrafo com letra maiúscula, porque você está escrevendo um documento, e cada bullet point daquele jeito, segue um padrão, a comunicação que você vai passar, o alinhamento que você vai conseguir com o seu time, como você está levando aquilo adiante, todo mundo vai perceber isso, e vai dar mais valor para aquilo lá, sabe, então, acho isso muito também importante, às vezes a gente faz um negócio, sabe, você recebe um negócio todo ferrado, aí você puxa, cara, você nem, mesmo que a mensagem é muito bonita ali dentro, você nem, às vezes se conecta com a mensagem, porque só o fato de estar tudo, igual você ler um código que está sem identação, pode ser o melhor código do mundo, mas aquilo lá vai te causar tanta repulsa, ou está usando um padrão errado, tipo, caraca, precisou arrumar isso primeiro para conseguir ler, sabe, é mais ou menos isso. É, o psicólogo que eu falei, é o Jordan Peterson, que ele fala muito sobre isso, e ele também fala sobre essas coisas, sobre capricho, ele fala essas coisas, e a gente sempre tentar ser melhor, e eu concordo assim contigo, eu por exemplo, eu não sou designer, cara, nunca fui, mas sempre achei que coisas como, por exemplo, alinhamento, essas coisas, eu era péssimo, eu sempre, ah, cara, formatar um texto, eu não sabia o que fazia sentido ou não, e cara, eu não fiz curso, eu não fiz nada, eu só li um livro, um brother meu, um cara que é design, muito brother meu, falou, cara, lê esse livro aqui, depois eu banto o link do livro aqui no post, para quem quiser ver, mas era um livro bem antigo, assim já, e cara, era só regrinhas de alinhamento, por que que contraste é importante, por que que os tópicos, separar as coisas em tópicos é importante, por que, como você usa um alinhamento centralizado, um alinhamento direito, direito de escrever, enfim, não estou aqui para dar aula de design, mas, cara, é um detalhe, um detalhe, que uma coisa que parece tão significante, de ler um livro, e aprender alguns conceitos básicos, eu acho que assim, já me abriu tantas portas diferentes, já me ajudou tantas coisas assim, diferentes, e cara, é um, caralho, ler um livro, entender alguns conceitos, e saber o que que vai aplicar, e te ajudar isso no dia a dia, faz muita, muita, muita diferença. Perfeito, eu vejo muita gente lutando, sofrendo, quando vai fazer a primeira apresentação da vida, né, vai mostrar o primeiro, o PowerPoint, o primeiro presentation lá no Google, tanto faz a ferramenta, e aí você fica sofrendo, cara, porque é difícil, o que que eu faço, aí, a maioria das pessoas que elas fazem, tacam um monte de conteúdo no slide, quando a pessoa é muito inexperiente, né, e ela não tem nem um bom feeling, tacam um monte de conteúdo no slide, depois, durante a apresentação, fica meio que lendo, essa é a pior coisa que você pode fazer numa apresentação, né, por exemplo. O texto que está na apresentação, é para o teu público, não é para você ler. Exato, e se você taca tudo lá, para que que você está apresentando, é mais fácil deixar a pessoa ler, e aí a pessoa não presta mais atenção em você, ela fica lendo, ela quer ir na sua frente, ler antes, porque todo mundo é preguiçoso, de certa forma, e curioso, por outro lado, então assim, eu não vou ficar ouvindo esse cara falar meia hora nesse slide, deixa eu já ler tudo que está escrito, e aí eu deixo meu cérebro pensar na chácara, na piscina, no meu cachorro, no videogame, sei lá, nem outra coisa mais interessante, e aí você perdeu, porque às vezes a sua mensagem é muito mais importante. Então Steve Jobs era meio gênio disso aí, ele tacava uma palavra lá, que não dizia muito, e aí ele falava em cima, quando ele ia dividir nas vantagens, por exemplo, sei lá, na época do iPhone lá, é muito louco isso, ele não colocava 100 vantagens, é sempre 3, no máximo 3, era sempre um pacote de 3. Ah, mas eu tenho um monte de benefícios, se eu fizer isso nesse software, eu vou mostrar para o meu diretor, e a gente vai fazer isso, como esse aqui é melhor? Cara, escolhe os 3 mais importantes, e coloque os 3 pontos mais importantes, e os 3 pontos contra de fazer aquilo, acabou, porque isso é design, mas é o design da comunicação, por isso assim, ah, mas não estou preocupado com design, não tem problema, o seu bagulho pode ser preto e branco, não precisa ter nenhuma fonte especial, você pode usar a Arial, mas o desenho da comunicação, faz parte da comunicação, e aí você vai passar uma mensagem, muito mais clara, com certeza, com certeza, com certeza, e cara, como é importante a gente, se comunicar assim, de novo, isso aqui não é uma dica, só para a vida, e você acha, ah cara, isso aqui ficou muito, sei lá, filosofal, não, não é filosofal cara, tipo, o Roberto, eu tenho certeza que vai concordar comigo, eu acho que os principais desafios, que você encontrou, quando você começou a ter times grandes, foi comunicação, sem dúvida, e o que é comunicação, né bicho, é uma API, é uma API, porra, porra, ótimo, eu estava explicando para os meus recrutadores, assim, porque da parte técnica, a comunicação é uma API, eu converto um troço que está na minha cabeça, em umas palavras que a gente inventou lá, e é uma língua, aí eu mando nesse protocolo, que é português, para o teu ouvido, você ouve, teu cérebro, retransforma essa mensagem, e aí tem um significado na sua cabeça, é uma comunicação de APIs, e é uma integração também, que é a parte pior de software, quando você faz um troço que é estandalone, e só roda nele mesmo, embutido e tal, a chance de falhar é muito pequena, mas quando você tem dependências e tal, é aí que mora o perigo, e a comunicação no fundo, é uma troca de mensagem, API, num protocolo qualquer, que você tenta passar uma mensagem para o lado de lá, e o lado de lá tenta compreender, eu não acredito em compreensão 100%, porque a gente, temos ruído na comunicação, eu não consigo transmitir minha mensagem 100% do jeito que eu gostaria, porque às vezes eu quero pensar numa palavra que nem existe a palavra, ou precisaria de um recurso que não existe, linguístico que não existe, por exemplo, para transferir um sentimento, ou um desejo, alguma coisa, e o seu cérebro depois tem uma perda, depois quando você está absorvendo isso, e eu quando estou de você também, é óbvio, e aí quando a gente fala em outra língua então, que não é só a língua nativa, E não é só isso, a tua história de vida influencia na tua comunicação, eu estava conversando esses dias com um diretor que trabalha comigo, ele é meu sócio hoje em dia, mas durante muito tempo ele foi meu mentor, ele já esteve aqui inclusive o Cláber Santos, ele falando, cara, você já pensou que o impacto de uma palavra na tua vida pode ser totalmente diferente da minha? Aí ele, por exemplo, ele teve um problema de saúde uma vez, e o que marcou muito para ele, foi o momento que ele estava na ambulância, na ambulância e tal, então assim, ele olha para uma ambulância, ele tem uma sensação ruim, ele tem uma sensação ruim e tal, no caso disso, eu olho para uma ambulância, ou outras pessoas, não sente nada, então assim, tem um sentimento por trás, mesma coisa para quem tem medo de mar, por exemplo, de água, para mim, eu lembro de praia, cara, o sentimento que vem, ah, uma praia agora, dá uma relaxada, mas para a pessoa que tem medo de ar, não tem um sentimento ruim, então isso também impacta a comunicação. É, perdeu um ente querido, a pessoa que perdeu um familiar afogado e tal, ela vai relacionar com aquilo ali, completamente diferente. É por isso que eu não gosto, quer dizer, não é que eu ache errado, tá? Realmente não gostar, não é uma coisa que eu sou contra, não é isso, mas eu não gosto muito da ideia de a gente simplificar demais algumas coisas, que nem, por exemplo, soft skills, não é que eu acho que o termo está errado, ou que não deva ser usado, nem nada disso, mas assim, eu acho que soft skills, tem tanta coisa embaixo disso, que é importante, que é, o cara tem que saber, que quando você só coloca soft skills, você não tem o conceito de que tudo isso envolve. É a mesma coisa assim, Roberto, quando a gente fala microserviços, microserviços, modelo de arquitetura, o pessoal lá fala, ah, beleza, são containers pequenininhos, servidores pequenininhos distribuídos em nuvem. Cara, não é, cara, para mim hoje em dia, eu nem costumo falar que microserviços não é um modelo de arquitetura, ele é um modelo de cultura, é um modelo de senioridade do time, é um modelo de necessidade, onde você troca a simplicidade por performance, então você deixa a simplicidade de lado para ser performático. Então quando você usa algumas palavras, por exemplo, com soft skills, em cima disso, cara, tem tanta coisa embaixo, tem tanta coisa que está dentro dessa caixinha, então assim, o conselho que eu dou, né, para quem está ouvindo isso é, essas coisas, quando falo para ti, comunicação, soft skills, abre a caixinha para entender tudo que tem ali dentro, cara, porque quando a gente fala de comunicação, tem conforme você se comunica, tem o sentimento da pessoa que está por trás, tem o como você se comunica, a forma, porque assim, a forma é tão importante, cara, na hora de você se comunicar, porque assim, você pode estar certo, coberto de razão, e todo mundo acha que você está certo, mas se você comunicar com uma pessoa de uma maneira agressiva, sua mensagem não vai chegar, não vai chegar, a pessoa não vai aceitar aquilo, então assim, esses compostos, cara, são extremamente complexos, e a gente tenta simplificar mais do que realmente é possível, então assim, não pensa que comunicação e soft skills é um pedacinho da tua carreira, cara, um pedaço gigante, aliás, muito maior que o técnico, inclusive. É verdade, é inclusive o que diferencia, quando você chega, por exemplo, na Amazon, você tem o SDE2 e o SDE3, é o Software Development Engineer, nível 2, que é como se fosse o pleno da Amazon, e o nível 3, que é o sênior. Na Amazon, o nível é bastante alto, então, um nível 2 da Amazon, normalmente, é um cara que é sênior no mercado, às vezes especialista, às vezes staff, e por aí vai, né? Tem pessoas lá que eu conheci na Amazon, por exemplo, o cara está há 20 anos na Amazon, e ele é um SDE2, então assim, é um cargo bem forte. E o que diferencia, quando você olha o guideline lá, do SDE2 e do SDE3, o lado técnico é praticamente igual, é só como que essa pessoa consegue impactar o time dela, em termos de comunicação, o entorno dela. E depois do SDE3, para um principal engineer, mesma coisa, de novo, comunicação. Então, não tem nada de muito soft aí, né? É, cara, eu falo assim, cara, para o teu, eu gosto de citar contigo, para mim, é muito legal estar conversando assim contigo, Roberto, porque eu acho que você já trabalhou em empresas que as pessoas miram muito, né? O seu desenvolvedor que está começando a carreira é trabalhar numa Amazon, é trabalhar no Netflix. Assim, eu nunca cheguei a trabalhar na Amazon, porque eu me mantive na FQM, por exemplo, há 8 anos. Mas, cara, quando a Amazon, por exemplo, me abordou para mim trabalhar na Alemanha, eu podia escolher, na Alemanha, no Japão, ou na Grécia. Cara, eu fiquei mega feliz. Porra, a Amazon está interessada em mim, sabe? Cara, me deu um motivo. Então, assim, por mais que eu não cheguei a ir, porque a minha proposta de trabalho atual era mais interessante, porque eu estava planejando para a carreira, para mim foi uma conquista. Então, assim, eu acho muito legal um cara que passou por tantas empresas de renome como o FQM, falar isso, porque eu não acho, assim, que as pessoas têm essa visão, tá, Roberto? Eu acho que o cara, quando ele pensa assim, para mim entrar na Amazon, eu tenho que ser extremamente bom tecnicamente. Sim, cara, você tem que ser, mas você tem que se preocupar muito com o lado humano também. Isso não é, eu não acho que é claro para todo mundo não, cara. E aí, quando isso vem de ti, que já esteve lá, que já viu, que esteja dentro da operação, isso tem muito valor, cara. Tem sim, cara, e tem sim muita conexão com isso que eu estou falando. Eu acho que a comunicação é muito, muito, muito importante mesmo. E às vezes a pessoa se julga antes de tentar também, né? É verdade, é verdade. Eu mesmo, cara, nunca dei apply nessas empresas grandes. Nunca dei. Nunca fui lá e me apliquei numa vaga. Eu também. Porque eu te falei, cara, eu sou meio um underdog, assim, eu penso que, ah, eu não fiz, eu não fiz USP, eu não fui lá e estudei, fiz pós em Harvard. Então, eu sempre acho que as empresas grandes não vão querer saber muito da minha experiência. Porque antigamente eu tinha essa visão, que essas empresas muito grandes também, elas valorizavam muito o seu currículo acadêmico. De certa forma, é verdade, não é uma falácia 100%. Sim. Só que tem muita gente nessas empresas também, e eu já trabalhei com tanta gente também, cara, que fez ou IME, ou não sei o que lá, e que eu não contrataria de novo. Porque assim, cara, isso aí é significativo sim, porque é difícil entrar nesses lugares, Difícil sair de uma faculdade dessa, principalmente mais difícil do que entrar, mas sair, né? Porque o lance que eu acho que valida uma faculdade dessas é que a pessoa foi, deu duro lá no curso, né? Eu acho que isso que a empresa sabe, porque se você se formar na USP, é meio que assim, cara, você que estudou sozinho, porque o professor não fica te dando a mãozinha lá para você fazer e tal. Então, para a empresa é um bom valor. Você fala, meu, se eu tracar um documento na mão desse cara, dessa mina, ela vai debulhar esse documento e vai conseguir sair do outro lado. Então, acho que esse é o grande validador. Mas, na prática, a prática mesmo, não influi muito, e você ter essa vivência, ter essas experiências, conseguir falar abertamente das suas falhas, dos pontos onde você poderia ter sido melhor e tal, é muito mais importante no fim. É, como diz o Warren Buffett, né? Então, assim, se tu falar em resultado, né? De vida, né? De construção histórica, esse cara, ele é um monstro, cara. A história de vida dele é absurda, o império que ele construiu é absurdo. E, cara, ele é o cara que fala, né? Contrate três skills, né? Skill técnica, contrate energia, e, principalmente, contrate virtude. Porque se a pessoa não tiver virtude, não tiver caráter, as duas outras skills vão te matar. As duas outras skills... No Netflix é, don't tolerate brilliant jerks. Se você contrata o cara que ele é brilhante, ele é brilhante, mas ele é idiota. Esse cara destrói o time. Quantas vezes você não viu aquele cara que você... O cara é brilhante lá no time de futebol. Você toca a bola pra ele, a bola foi um pouquinho mais forte. Ele faz assim, pro outro cara que foi o parceiro dele, que tentou fazer um passe certo, mas saiu meio errado. Então, assim, esse cara é um brilliant jerk, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo teve uma boa época dele, fazendo isso. Ele só reclamava, olhava pra câmera, tava sempre satisfeito com o time, parecia que ele era Deus e o resto do time é uma bosta, né? Cara, esse time tá destruindo... Esse cara tá destruindo o time. Você vê outro time lá que, às vezes, se você pegar cada indivíduo, a nota dele... Sei que vai ser... A média de talento do time vai ser menor que a média do Brasil, mas o time vai lá e mete 7x1 no Brasil. Por quê? Porque tem conexão, tá integrado. Então, acho que isso é... Isso é muito importante pra um time conseguir fazer e isso depende das pessoas, cara. De como ela se comunica com o colega, de como ela respeita o trabalho do outro, ela entender que o trabalho dela não é só o dela, é o dela e o que anda do colega do lado. É, e assim, né, Roberto? Parece que a gente tá falando de uma coisa que é empresarial, e é, realmente, o que as empresas procuram, porque é importante pra manter as pessoas. Mas, cara, aí eu vou falar um ponto de vista pessoal meu e tal. Cara, eu interajo muito mais com os times do que com a minha própria família, em alguns momentos que são mais críticos, mais pesados. Então, por exemplo, eu interajo muito mais com o meu time do que com a minha mãe, por exemplo. Então, assim, cara, o que que eu quero pra mim? Eu quero conversar com o Roberto, porque, cara, eu sei o caráter do Roberto, eu sei o que o Roberto quer. Eu quero conversar com pessoas, cara, que vão fazer a minha vida melhor. Eu quero pessoas que, cheguem no final do dia, eu não vou me sentir uma droga, sabe? Eu vou me sentir bem, sentir que eu aprendi, sentir que eu evoluí. Cara, uma pessoa que eu quero tomar, sei lá, um suco, uma cerveja, comer alguma coisa no final de semana, no final de semana, fora do horário de trabalho. Porque eu não quero, cara, durante o final do domingo, por exemplo, quando tocava a musiquinha do Fantástico, eu me sentia aflito. Caramba, amanhã tem que trabalhar naquele lugar. Cara, trabalho é uma parte da vida, velho. É uma parte que você, literalmente, entrega pra você conseguir se tentar, se manter e tal. Então, cara, eu quero um ambiente legal, porque eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim. Então, cara, se eu quero isso pra mim, por que que eu vou aceitar um babaca na minha equipe, por mais que o cara seja brilhante? Por que que eu vou aceitar um cara que não consegue conversar, entender com as pessoas? Por que que eu vou aceitar um cara que faça da minha vida, um inferno? E assim, a gente aqui do Hora de Juiz, Caio Ficama, a gente investe muito forte em informação. E assim, quem seleciona um trainee que vai entrar agora, nessa temporada, é sempre o trainee que participou na outra temporada, que ele foi selecionado na outra temporada. E ele sempre pergunta, tá, mas o que que eu avalio? Eu falo, cara, tem várias coisas que você pode avaliar, mas, principalmente, você olha pra cara do cara, conversa, vê como é que ele tá trabalhando na minha equipe e tal, e no final você pergunta, eu quero trabalhar com esse cara? esse cara vai agregar na minha vida? Essa é a pergunta, cara. O resto é o canjo. Animal. Cara, legal, Roberto, foi um prazer aí, cara, de bater um papo contigo. Bacana, eu acho que assim, tem um lado teu que eu comecei a conhecer do que eu não conhecia das palestras. Cara, eu, pra mim, esse episódio de hoje foi um feedback que eu tô indo legal pra minha própria carreira. O Hora de Juiz é sobre pessoas que querem transitar de carreira, mas hoje eu saio daqui, cara, com uma visão que eu tô indo pra um lugar legal pra mim, eu tô indo pra um lugar legal na carreira, e, cara, que a TI, eu acho que, não sei se ela é pioneira, ou não trabalhei em outras áreas pra dizer isso com firmeza, mas eu acho que a TI é um lugar que cada vez mais tá se transformando num lugar seguro pras pessoas trabalhar, num lugar que as pessoas podem construir uma carreira saudável e que vai fazer bem pro emocional, vai se fazer bem, sei lá, pro empoderamento de cada um, cara, pro sentimento, pra carreira profissional, enfim, pra vários aspectos da sua vida. E se você tá na área de TI, cara, tá com uma empresa que te faz enxergar de maneira diferente, se movimenta, cara, não vale a pena. Roberto, cara, eu muito obrigado aqui e queria que você deixasse aí a última mensagem, seus agradecimentos, um beijo pro seu filho, o que você quiser falar, a palavra é tua, meu amigo. Obrigado, obrigado, Joel, obrigado, Orange Juice, pessoal da F Câmara também, super feliz de estar aqui, a gente tem falado já há um tempinho pra isso acontecer e que bom que aconteceu agora. E é isso, cara, super empolgado nesse novo desafio de montar um time do Netflix aqui no Brasil. Com o nosso momento, cara, o Brasil é um país muito especial pra tecnologia, não sinta que você tá num lugar, ah, não quero mudar, eu nunca quis, eu já viajei bastante, mas eu nunca senti que eu queria morar fora do país. Mas se é teu objetivo também, busca isso, porque na nossa área tem muita oportunidade, mas se você não quer morar fora, tem muita coisa aqui boa no Brasil, tem muita oportunidade, especialmente na região do São Paulo, é claro, mas a gente tá criando vários polos aqui dentro do Brasil de tecnologia. O profissional brasileiro é um profissional diferenciado, agora com o trabalho remoto sendo uma realidade cada vez mais presente, onde é possível sim você ter times distribuídos e ter um bom resultado. eu também acredito em presencial, tá? Se você tá 100% remoto ou se faz sentido pra tua vida, continua nesse modelo e continua acreditando no Brasil também, caso você queira ficar no país, porque eu acho que a gente tá num momento único de tecnologia e eu acho que o Brasil é muito diferenciado, tanto no nosso talento, quanto como a gente aprende as coisas, o brasileiro é muito curioso, né? Vai muito a fundo nas coisas, então eu acho que a gente tá muito bem posicionado e tem muita oportunidade pra todo mundo. Obrigado mesmo, cara, foi um prazer aí o papo, espero que o pessoal goste. Ah, vai gostar, com certeza. E pra encontrar o Roberto no LinkedIn, pode pra chamar o Roberto no LinkedIn? Pode, pode. Eu respondo todo mundo lá, quando eu fiz o post que eu entrei no Netflix, foi uma loucura, mais de 17 mil iterações, mais pessoas me adicionaram em dois dias do que 10 anos contratando e mexendo na ferramenta, pensando assim, então meu network aumentou exponencialmente. Eu não trato o LinkedIn como um Instagram, assim, eu não tenho Instagram, né? Mas eu não trato como um lugar onde eu só tenho lá, pessoas que eu conheço de verdade. Uma pessoa que quer estar em contato comigo e quer entrar por lá, lá acho que é um bom caminho pra começar, sim. Show de bola, show de bola, cara. A hora que eu quiser mudar a minha carreira, eu vou te mandar meu CV e a gente conversa aí também. Eu acho que o Roberto tá aberto aí pra todo mundo. E você que ficou com a gente até o final, cara, tenho certeza que esse episódio agregou muito. Tem muita coisa aqui que o Roberto falou, cara, que reforça o meu modo de pensar, mas eu fico super feliz que você escutou da boca de um cara que já esteve em Amazon, já esteve em Viva Real, já esteve em Buscar Pé, já esteve agora na Netflix. E, cara, tem muita experiência pra quem, e eu acho que é um target excepcional pra você ter que está começando a tua carreira. Tá aí, Roberto Marinho. Pra você, meu, muito obrigado e até semana que vem no próximo episódio do Orange Juice. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.